Estou mostrando um pouquinho aqui de Porto, na quinta-feira, 6h40 da tarde, tempo fechado, muita acerração e chuva, temperatura variando aí os 13 graus, 12 graus freio, muito vento, chuva fina e neblina, uma acerração bem forte, estou indo para o trabalho agora, vou pegar o autocarro, vou deixar registrado aí, esse tempinho aqui, dizem que amanhã é para dar sol e temperatura vai chegar aos 25, 26 graus, não dá para acreditar muito né, porque o dia que está fazendo hoje, mas vamos ver, amanhã eu conto para vocês se deu sol mesmo, Fique aí com as imagens agora. Música 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 Música